E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matos Dair e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez estou de volta com vocês com a nossa querida série de Minecraft lendário, pessoal. E no vídeo de hoje, bom galera, eu comecei aqui fora, que fazia tempo que eu não começava aqui fora, eu estava com saudades. E galera, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês, ok? Vocês comentaram bastante no último vídeo lá do nosso balão, querido. E era a falta de configurar as teclas mesmo, como muitas das pessoas disseram. E agora o nosso balão está configurado, beleza? Olha só. Eu vou modificar ele bastante ainda, tá galera? Essas partes brancas aqui ficaram estranhas, que acabou o balão preto. Então eu tive que usar o branco aqui, mas ficou bonitinho de toda forma, beleza? E olha só galera, eu clicando aqui pra entrar no nosso balão, eu já consigo controlar ele pra subir. Ó, ele está subindo, pra descer. Ó, desce, desce meu querido. Aqui, ué, não está descendo não, peraí. Não, meu Deus. Ele está descendo, ó. Aqui, ué, por que não está descendo? Desce aí, agora está descendo lá, agora desceu. É só bug mesmo. Aí, ó, subiu. Desceu. Aí aqui, se eu estiver andando pra frente, eu vou apertar aquele freio. Olha lá, parou de andar. Se eu apertar pra trás, ele está funcionando perfeitamente, ó. Ele dá até umas jogadinhas de lado. Inclusive, galera, eu configurei ele... Ué, você fica quieto aí. Inclusive, eu configurei ele, galera, pra eu poder modificar ele, né? Eu só preciso de uma plataforma igual aquela da Malena ali, onde está a batata dela. Eu só preciso de uma plataforma daquela pra poder configurar ele. Olha só, a pandinha acabou de sair do nosso querido cérebro, não é verdade? Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Estou sozinho? Estou sozinho. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Como vocês viram no título aí, hoje eu vou virar um marciano. É verdade. Vou virar um ET, alienígena. Chame da forma que você quiser, entendeu? Então, vamos lá. Galera, uma curiosidade. Você sabia que ET é a sigla pra extraterrestre? Eu descobri isso essa semana. Descobri essa semana isso aí, que ET é a sigla de extraterrestre. Bacana, né? E bom, galera, vamos lá. Eu tenho aqui 250 Tutridiums, beleza? E eu já estou aqui com o mod do Super Heroes Unlimited. E tem esses negócios do... Esses anel do Flash aqui. Eu não sei pra que serve isso aqui, não. Será que é pra... Você faz a armadura do Flash e depois você muda, tipo, sei lá? Não sei, galera. Deixe nos comentários aí pra que servem os anéis aqui do Flash, ok? Tem as flechas aqui do Arrow e etc. As espadas do Deadpool. Tem umas... Nossa, tem bastante flecha do Arrow. Tem umas outras coisas aqui, ok? Mas, galera, aqui o que eu vou fazer hoje... Olha, tem o Senhor Cactus. Esse aqui eu não conhecia, não. Mas, beleza, galera. Vamos lá. Eu vou fazer aqui a armadura do Marciano, beleza? É do Ajax, né, galera? Eu acho que é o Ajax. Espero não estar fazendo caca. E olha só, galera. Temos duas armaduras deles aqui. A diferença é que essa daqui tem visão de calor. E essa daqui não tem visão de calor. De calor. Porém, a proteção é a mesma, né? Então, vamos pegar... Eu vou fazer as duas, ok? Vou fazer as duas. Aqui temos aqui a nossa Sweet Fabricator. Vamos clicar aqui na armadura do Marciano. Aqui, ó. Marciano Manhunter e a do Comics. Então, vamos fazer o seguinte. Essa daqui do Comics é um pouco mais cara. Mas eu vou fazer as duas, então não tem BO. Vamos pegar aqui um pack de Tutridium. Eu acho que dá pra fazer as duas. Vamos colocar aqui o Tutridium. Não, não é aqui não. É Kick.Tutridium. Beleza. Vamos pegar aqui a do Marciano Manhunter. A do... Essa daqui. O peito. A calça e a bota. Beleza. Não. Um pack de Tutridium fez uma só, bicho. Vamos pegar aqui mais um pack, então. É cara essas armaduras, bicho. É cara. Vocês estão achando que é baratinho, né? Não. Vamos colocar isso aqui. Que? Tem 33 mil aqui. Vamos pegar a do Comics agora, né? Que são as dos quadrinhos. Vamos ver se vai dar pra pegar, né? Beleza. Pegou e sobrou um. Sobrou um deles. Beleza. Sobrou um Tutridium. Vamos pôr de volta o Tutridium aqui. E olha só, galera. Temos aqui as armaduras dos Marcianos. Beleza. Olha só, galera. Vamos pôr aqui certinho a armadura dele. Só pra ficar uma do ladinho da outra. Aqui. Dessa forma. E olha só, galera. Qual que é a diferença das duas? Essa daqui tem a visão de calor. E essa daqui, ela não tem a visão de calor. Ok? Porém, as duas são iguais. A diferença é essa. E a aparência, né? Vamos tirar aqui a do Capitão América, que é muito bonita. Vocês podem ver que ela é toda detalhadinha. Vamos tirar a do Capitão América. E vamos colocar primeiro essa daqui, que eu gostei mais. Vamos ver. Olha que bacana, galera. A gente vira um marcianão bolado mesmo. Só que essa aqui não tem visão de calor. Olha, ele me dá mais vida. Minha vida tá ficando azul. Ele me dá mais vida aqui? Ah... Shape Swifting, tal, tal, tal. Ah, ele me dá mais vida, galera. Nossa, pera aí então. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma poção de regen. Não tenho. Vamos pegar aqui Golden Apple. Eu tenho duas do Notch. Não vou gastar essas Golden Apple do Notch, que é cara que só caralho. Vamos pegar aqui Golden Apple. Vamos fazer uma Golden Apple normal. Vamos pegar aqui uma Golden Apple. Ok, vamos comer. Nossa, galera. Se ela me der mais uma barra de vida, é muito bom pra gente. Não, ela me dá só mais um coração. Isso. Ela me dá só mais um coração. Ok, ok. Já falei que eu vou ficar invencível aqui, né? Vamos testar agora a do Comics. Essa aqui é muito bonita. Ela é rápida. Ela não é tão rápida. A do Capitão América é mais rápida que ela. Ok, porém ela parece ser mais forte. Eu tenho que configurar também, galera. Ah, opa. Ué. Ela ficou... Ela fica rápida do nada? Ou ela é rápida voando? Não, parece que voando ela é a mesma coisa, viu? Porém, ela voa, né? Ok. Muito bonita a armadura. Vamos passar pra próxima, galera. Vamos tirar essa daqui. Ela me dá absorção, weakness, slow e náusea. Ok. Não sei por que que tá me dando náusea, mas beleza. Vamos colocar agora a armadura do Marciano dos quadrinhos, né? Vamos esperar passar esses efeitos aqui. Esse efeito não tá passando, não. Será que é porque eu tô com duas armaduras diferentes no meu inventário? Talvez, hein? Talvez. Vamos colocar aqui a do Marciano dos quadrinhos agora. Que a dos quadrinhos aqui é bolada. E olha só, galera. Ela me dá basicamente as mesmas coisinhas, né? E vamos tentar correr com ela. Tô com um slow nesse tal. Ok. Mas ela não me dá mais vida também. É... Tá, galera. Basicamente é isso. Porém, pessoal. Eu falando que essa armadura é muito forte. A gente tem que testar ela, né? Não adianta eu falar... Nossa, essa armadura é muito forte. Galera, esse é o vídeo. Entendeu? Não. Não é assim que funciona, pessoal. Essa armadura aqui é realmente forte. Eu vou provar pra vocês que ela é forte, ok? Eu vou tirar essas armaduras do meu inventário. Que eu acho que é isso que tá me dando lentidão. Não sei se é a armadura que tá me dando lentidão e náusea. Mas pode até ser também. Vamos tirar a armadura aqui da gente. E esperar passar esses efeitos. Porque aqui tá em zero, né? Talvez se eu morrer, passe. Entendeu? Eu vou tentar me matar ali pra ver se passa. Ó, absorção. Ok. Absorção foi, mas o restante ficou aqui. Vamos ver se eu tirar ela do meu inventário. Se passa esses efeitos. Bom, não passou o efeito, galera. Eu também... Eu não tô com lentidão. Eu tô correndo. Então é simplesmente um bug mesmo. Então vamos pegar aqui Martian. Vamos pegar aqui a armadura do Marciano. Que é dos comics que eu quero. Porque ela tem visão noturna. Visão noturna não. Visão de calor. Beleza. Colocou aqui. E agora vambora, galera. Olha, ela ainda não é a mais forte, pessoal. Porque tem ali, ó. Que... Ela falta um tiquinho pra chegar no final, né? Talvez tenha uma armadura mais forte. Vamos testar se essa outra do Marciano é mais forte que essa. Por causa que... Não sei, né? Às vezes é mais forte. Vamos ver se ela completa o ciclo, né? O círculo ali. Vamos pegar aqui. Essas aqui. Não, é a mesma coisa, galera. Mesma coisa. Eu vou deixar essa do Marciano verdinho. Porque ela é mais bonita, né? Mais bonitinha. Eu já tô com a minha decapitadora aqui, galera. Porque vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Porque eu sou perneta, né, pessoal? Eu não aguento. Eu tenho que matar o Wither em um episódio. E ele também porque tá faltando Nether Star no meu sistema, né, galera? Mas vamos lá, pessoal. Vamos chegar aqui no nosso querido Nether. Vamos dar um TP aqui na nossa fortaleza exclusiva. Essa fortaleza aqui eu acabei de descobrir que ela é só nossa, tá, pessoal? Ninguém vem aqui. Porque tem outra muito maior. E me deu náusea aqui, ó. Tá me dando náusea. Ah, não me dá náusea, não. Olha lá, agora tá acabando. Peraí. Se eu pôr de novo? Ah, vai ficar me dando náusea aqui no Nether? Ah, galera. Essa armadura aqui... Ela é fraca contra o calor, pessoal. E pra quem não sabe... O Nether, ele é quente, pessoal. Então, eu não posso usar essa armadura aqui no Nether. Que pena. Vamos ver. Agora o pus ficou. Beleza, o pus ficou. Vamos pegar aqui a nossa decapitadora. Ah, vai ficar me dando náusea. E bom, galera. Vamos fazer o seguinte, então. Pra não ficar um vídeo chato e vocês terem que assistir a minha tela desse jeito, eu não me importo. Mas vocês devem se importar, certo? Que a gente vai ficar de 5 em 5 segundos com esse negócio estranho aqui de náusea. Náusea. Então, eu vou pegar as cabeças do Eater aqui, certo? Pegar... Eu já tenho 3, na verdade. Olha, meu inventário tá bugando. Desbloga meu inventário, por favor! Ué, bugou tudo aqui, ó. Mas, galera, olha só. Eu vou pegar as cabeças do Eater aqui. Eu vou matar, tipo, uns 2 o Eater ao mesmo tempo. Só pra mostrar pra vocês que ele é bem forte. Porque, ó, até o meu inventário bugou aqui, mano. Então, assim que eu pegar aqui tudo, eu já volto com vocês. E beleza, pessoal. Voltei aqui com vocês. Eu tive que me matar pra sair de lá, galera. E olha só. Eu peguei aqui 9 cabeças de Eater e um pouquinho de Soul Sand, ok? Então, vamos lá, pessoal. Eu preciso de uma caverna pra matar esses Eaters. Por quê? Porque o Eater voa. E eu quero ser o foco dos ataques, entendeu? Eu quero deixar a gente num cantinho bem pequeno. Olha que bonito. Tudo bom com o senhor? Bonitinho. Parece meu primo, ó. Ai, ai. Você vai embora daqui. Nossa, eu matei ele no Heater. Tadinho, galera. Vamos fazer o seguinte. Esse local aqui, eu acho que não é casa de ninguém. Olha, eu fico flutuando, descendo. Ai, que doido. Esse aqui eu acho que não é casa de ninguém, ok? Então, eu vou descer. Nossa, ele é bem rápido enquanto ele voa, cara. Meu Deus. Vamos descendo aqui enquanto ele flutua, né? Na verdade. Eu acho que aqui é um lugar bom já. O Eater não vai quebrar todas essas camadas de pedra, não. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos quebrar aqui os locais pra pôr as cabeças do Heater. Vamos ver aqui se eu consigo fazer certo dessa vez, né? Porque eu sempre erro o como faz as cabeças do Heater, ok? Vamos colocar aqui desse jeito, ó. Coloca aqui no chão, põe aqui em cima e põe nas laterais, ok? Agora, aqui, eu vou colocar uma, duas... Ah, não sei. Não, pera. Dez, quatro, cinco, seis. Agora é só colocar as três aqui. Um, dois, três. Beleza, galera. Coloquei os Heaters ali. Não, vou ficar perto da explosão. Eu quero sentir se essa armadura é poderosa mesmo. Vamos comer uma massa dourada aqui. E vamos ver se esse bagulho é bom mesmo. Vamos ver em quanto tempo a gente mata os Heaters, galera. Valendo, vai. Comba, comba, comba. Só combar, só combar, só combar, só combar, só combar. Só combar, vai. Só combar, só combar. Acabou. Entendeu? Porque, entendeu do que eu tô falando? Eles não tirou um coração de vida meu aqui, galera. Um coração de vida. E eu ganhei três Nether Stars de graça aqui. Três Miniature Yellow Heart. E três Division Seed. E a minha vida tá intacta. E a armadura tá intacta. Então, eles não conseguiram tirar nada de mim, entendeu? Nada. Agora, galera, deixa eu ver um outro negócio aqui. Que é isso daqui, pessoal. Cadê? Aqui, ó. Fisk Super Heroes. Eu tenho aqui pra ver as coisas, ó lá. Toggle Instability, Toggle Invisibility, Heat Vision. Vamos ver esse Heat Vision aqui. Qual botão que eu posso colocar, cara? Todos os botões do teclado estão ocupados, basicamente, né? Se colocar um... Ah, não. Olha o I. O I não tava. Ó. Invisibilidade é o K. O I é a visão de calor. Instabilidade? Instagibility. Eu não sei o que que é. Tá, mas tá aqui, né? Vamos ver uma letra que não esteja. Não. O C se diria já tá, que eu já coloquei, né? Vamos pegar o O. O P. Vamos pegar o U. O Y. O T. Ó, o T não tá. Pronto, o T. Vamos colocar o T aqui, ó. Beleza, o T. Bom, galera, vamos lá. Vamos ver. A visão de calor dele... Ó, como é que eu saio daqui? Vamos abrir aqui um buraco pra mim sair, galera. Vamos vir aqui. Esse picareto aqui é muito boa, cara. Mas aquela que eu dei pra Malena é sensacional. Vamos pegar aqui isso aqui. Nossa, eu tô bem fundo, né? Aqui, dirt. Agora é mais rápido pra subir, galera. Beleza. Vamos lá. Visão de calor. Vamos ver como é que funciona a visão de calor. Ai, o que que tá me batendo aqui, trem? Sai. Ai, esse bicho aqui, ó. Ai, eu sou fraco contra o calor, galera. Eu tô pegando fogo. Agora eu vou ficar com Náusea, Weakness e Slowness. Mas beleza, galera. Enquanto eu estiver pegando fogo, vai ficar isso aqui em mim. Ah, aqui tem uma água aqui. Tem uma água aqui. Vamos descer na aguinha. Beleza. Parei de pegar fogo. Os efeitos vão começar a descer. Que bacana isso da armadura, né? Bom, agora sumiu os efeitos de Slowness, Weakness e não sei o quê. Vamos lá, pessoal. Agora aqui eu vou usar a visão de calor. Vamos ver. Olha. Que trem doido. Olha. Olha que... Dá pra fazer uma baladinha. Vamos ver agora aqui a invisibilidade. Ó, funciona. Funciona a invisibilidade, ó. Fiquei invisível. Vamos ver. Qual que é o outro que eu coloquei? É o T, né? Instabilidade. É, parece que eu solto alguma onda de coisa. Alguma coisinha assim, né? Vamos ficar perto desse bicho aqui. Soltar... Ué. É, eu acho que eu matei ele. Vamos ver aqui se tem mais algum bicho agressivo. Porque eu acho... Espero que não mate animais, né? Senão não vou poder usar isso aqui perto da casa dos outros participantes. Alguma coisa assim. Instabilidade. Olha. Eu atravesso a parede? Que doideira, pessoal. Se eu subir, ó. Atravesso de novo? Atravesso de novo. Caraca, que loucura, mano. Olha isso. Eu não sabia disso. Eu consigo atravessar a parede. Nossa, isso é muito OP, pessoal. Isso aqui era a casa de algum participante no começo da série, olha. Acho que era até eu. Se pá, era eu mesmo. Mas beleza, galera. Olha só. Desativou a instabilidade. Caraca, galera. Que OP, mano. Eu não sabia disso. Vamos ficar... Ah, se eu voar com um anel, eu fico parado no ar. Ok. Vamos testar, galera. A nossa visão de calor. Aqui, ó. Nossa, ela pega muito longe, né? Vamos ver aqui. Parece que aqui já destruíram a torre, né? Ah, eu queria matar o boss aqui. Ah, o boss tá aqui, ó. Ó, vamos pegar aqui. Nossa, caramba. Dá muito dano. Ah, eu esqueci que eu sou fraco contra calor, galera. Tudo que tem calor, eu não posso batalhar. Vamos ver quanto de vida eu tirei dele. Ai, ai. Par de ser grosso. Nossa, eu tirei quase a vida inteira dele, mano. Pronto. Matei, meu senhor. Essa espada minha aqui é muito bolada, mano. E a invisibilidade. Que é só eu apertar aqui. Tô invisível. Pareci. Tô invisível. Pareci. Tô invisível. Pareci. Galera, gostei demais dessa armadura aqui, mano. Muito boa. Sensacional. E o bagulho tá explodindo aqui. Eu vou sair de perto aqui que eu tenho fraqueza contra calor, né? Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha nas suas redes sociais que isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Olha que da hora, mano. É isso aí, pessoal. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.